Bom, galerinha, daqui no começo do vídeo vai pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês apoiarem com o like, beleza? E bom, daqui duas horas temos o Boruto, vamos fazer igual ontem, galera Bateu 4 mil likes em uma hora, eu solto daqui uma hora o episódio de Boruto E hoje o episódio de Boruto, ele conheceu o filho dele, ele falou com o filho dele Vocês vão ver tudo que o filho do Boruto pode fazer já, galera Então, mano, quem quer ver esse episódio, deixa muito like aqui embaixo, manda pra três amigos E se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, vim com o vídeo, valeu, falou e tchau! Tá, então, esse é o meu tamanho mínimo que eu consigo ficar com o meu chakra? Ai, meu Deus do céu, ele ainda é muito grande em relação a outras coisas, os humanos Eles sempre vão achar que eu sou uma besta de caudas Tá, tudo bem, eu vou ficar nesse tamanho então, né? Qualquer coisa eu falo que eu sou muito grande, não sei Mas eu não quero muito contato com esses humanos Por tudo que eles estão fazendo comigo e com meus irmãos Já aprenderam a matar TAB Já aprenderam a ser um Goku Tá, tudo bem Cadê o Gyuki? Gyuki! Gyuki! Ah, esse povo burro não voltou até agora Ele falou que veio a comida ontem à noite, não é possível que ele não voltou ainda Gyuki! Ah, esse povo burro deve ter se perdido no meio do caminho Ai, meu Deus do céu Tá, vou procurar por ele então, né? Não posso ficar aqui sentado esperando ele também Calma, tem um negócio ali Tem meio que uma... Escada? Não sei Calma, deixa eu ir pra lá Ele deve estar ali Ele deve achar que eu estou ali Certeza! Ele é muito burro Meu Deus do céu Tá Tá, tudo bem Será que ele não está debaixo d'água, não? Porque ele é um povo, né? Sei lá o que aquele cara pensa, né? Ele é meio esquisito Mas tudo bem Gyuki! Você está aqui? Ah, ele não responde Eu vi alguma coisa se mexer ali em cima Eu vi alguma coisa se mexer ali em cima Calma Se for um humano ele me atacar Eu vou ter que acabar com ele Que droga, cada vez mais eu odeio esses humanos Estou sentindo um chakra poderoso Então é você o chakra poderoso que eu estava sentindo Quem é você? Prazer Eu sou Madara Uchiha E você deve ser uma daquelas bestas Que tanto dizem Agora confirmei sua existência Então você é realmente real Você que é aquele ninja que estava atrás de mim, né? Que me falaram Ah, então você se amachuca também? Ah, você... Eu odeio esses humanos O que você quer comigo? Sai de perto de mim Eu não quero ficar perto de você Eu quero poder Eu quero sede de poder Eu quero todo o seu poder para mim Eu não vou te dar no poder Sai daqui Meus planos são maiores que você, garotinho Garotinho? O que você pensa chamando de garotinho? É porque eu acho que você deve ser um garotinho Com esses pensamentos e essas suas falas Sai de perto de mim Venha me enfrentar, então Para de me irritar Venha me enfrentar Qual é o seu nome? Eu quero saber antes também Você não vai saber meu nome Então você não vai me falar? Meu nome é Kurama Então, Kurama, você vai ser a besta que eu vou capturar para mim Você não vai me capturar O que você vai fazer contra mim, Kurama? Você acha que é veloz o suficiente contra mim? Você acha que vai enfrentar um Uchiha assim tão fácil? Eu acho Shuriken gigante Você acha que uma Shuriken vai fazer cócegas em mim? Vou concentrar meu chakra Você acha mesmo que uma Shuriken vai fazer alguma bundana em mim? Você conhece o que é isso? O que é isso? É uma arminha sua também? Você acha que isso vai acertar eu? Você acha que isso vai me machucar? Presta atenção nisso, então Não machucou Ainda não machucou Nossa, você é muito resistente mesmo Vou testar mais sua força Vai, vem, me ataca Usa tudo que você tem Tenho certeza disso? Lógico que eu quero Vem Venha, vou pular em cima de você Você tá me irritando, seu verme Você acha que você é quem? Pra ficar zombando assim de mim Você pode me acertar Então tá, chega de brincar com você Chega de brincar Usa seu poder máximo Eu vi que você não usou seu poder máximo E nem um pouco dele ainda Você não me subestima Seu humano Você não vai me usar como uma arma de guerra Você é muito poderoso Você não vai me usar como uma arma de guerra Ah, então é isso Então realmente você tem poder Eu estou feliz com isso Mas eu tenho que apagar esse fogo aqui antes Mas você, então É poderoso Eu vou usar você como uma arma de guerra Por que vocês humanos só pensam na gente como uma arma de guerra? A gente também tem sentimento, a gente bela de cauda Kurama, não é seu nome? É, Kurama mesmo Olhe para meus olhos Não vou olhar Olhe para mim, Kurama Olhe para meus olhos Acalme-se, acalme-se Agora você é meu, tá? Você é meu Só meu E você vai me obedecer Pois o meu plano O meu plano, doutor Tsukiyon infinito Será um sucesso Saia da minha mente Você é muito poderoso, Kurama Parece que você está resistindo Saia da minha mente Você não vai querer me ver irritado Eu quero ver você irritado Saia da minha mente Como você conseguiu? Como você conseguiu sair do meu genjutsu? Ah, esses olhos Esses olhos Que que é isso? Esses olhos Eu nunca tinha visto antes Você vai ainda ser meu Entendeu, Kurama? Só meu E você vai me ajudar A destruir Você vai me ajudar A destruir Hashirama Ah, esse verme Que que eram aquelas coisas no olho dele Eu não vou deixar ele escapar Eu não vou deixar ele escapar Eu tenho que acabar com ele Ele quase me controlou por completo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tenho que Tenho que derrotar ele Então ele Ele foi embora já Ele é mais rápido do que eu Ah, esse verme Esses olhos Que que era isso? Cadê você? Seu verme Kurama Kurama, o que que você está fazendo aí? Gyuki O que que você está fazendo aí? Eu acabei de enfrentar um humano Ele me deixou fora de mim Um humano? Sim, Gyuki Ele quase me controlou com os olhos Aonde você estava pra me ajudar numa hora dessa? Eu fui buscar comida, né? Eu precisava de comida E por que você demorou tanto? Pois é, era longe, né? Não existe muita comida pra gente Já que a gente é do tamanho de um De uma casa de três andares Você estava se esperdendo, né? Seu povo burro Ah, e você Kurama Sempre irritada, né? Ah, eu acabei de enfrentar um humano Não sei o que ele era Mas ele tinha um poder ocular muito forte Ele quase conseguiu me controlar com os olhos dele Era meio vermelho Peraí Era vermelho? Ele tinha uns cabelos Ah, entendi Entendi Sei, 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 sei Quem que era esse jovem? Ele falou que o nome dele era Madara Não sei O que que eles são esses olhos? O que que eles fazem? Ele tem um poder que É, nosso Tipo, foi herdado do nosso mestre Por gerações, entendeu? Ele está usando um poder Herdado Sim, agora é de um clã Chamado Uchiha A gente tem que tomar cuidado com esses caras Ele quase me controlou por completo, Gil Peraí, ele está tentando te controlar com o Sharingan dele? Ele tentou, só que eu consegui resistir Ele não é tão forte ainda, parece A gente tem que tomar cuidado Kurama, relaxa A gente vai conseguir Olha o nosso poder Olha o nosso tamanho É só pisar nesses vermes que a gente consegue É, mas eles são muito rápidos, Gil A gente não pode subestimar eles Ele é poderoso, esse Madara? Ele é, mas acho que ele não usou toda a força dele em mim Estranho Mas ele conseguiu te controlar alguma hora? Ah, ele me prendeu Mas eu consegui sair, sabe? Cuidado, hein? Talvez ele nem tenha usado toda a força dele É, então Eu também acho isso Mas, Gil Hum? Eu Estou sentindo uma coisa Um mau pressentimento em mim Um mau pressentimento? O que? Eu Eu acho que mais Eu senti isso quando o Matatabi foi selado Eu acho que mais um dos nossos irmãos foram selados agora Mais um dos nossos irmãos? Quem? Qual o nome? Você sabe? Não sei quem, mas a gente tem que descobrir A gente tem que libertar eles logo Meu Deus Ah E se nós dois formos selados, a gente tá ferrado? É, e se nós todos formos selados? Se nós dois, que elas têm mais calos, formos selados Nós todos já era, Gil Que a gente vai morar pra sempre dentro de algum humano A gente vai conseguir sair disso Kurama Você tá comigo? Eu tô A gente não pode ser selado, tá bom? Hum Então vamos continuar, que a gente tem que salvar nossos irmãos Vamos lá